E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Essa notícia boa para todos os Fifê, hein? Já chegou o Fifa 2022, hein? Já tá... A reserva já tá liberada, hein? Vamos lá? O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! Então pessoal, eu tava aqui na Play Store... Tô? Ah! Aqui tá a reserva do... do Fifa 2022, né? A pré-reserva, vamos lá? Vamos ver o preço aqui, né? Deve ser show de bola! Lindo! Vamos lá! Fifa 2022, edição Ultimate para PS4 e PS5! Mais bônus por tempo limitado! É a partir do dia 27, hein? Vai tá liberado! 27 de nove de 2021 vai tá liberado o Fifa 22! Olha o preço! Ô louco bicho! Pro PS5, 498 cê é louca poeira! Eu sou rica! Cê é doido! Olha a véu! Se você é assinante da EA Play, você tem desconto de 10%! QUÊ? Vai pagar 449! Cê é louco! Tô foda! Cê é louca poeira! Ainda bem que eu não tenho PS5 ainda! Vamos lá! PS Plus necessário para o jogo online! Comprar o jogo opcional! Não! Cê é burro, cara! Que loucura! Compras no jogo opcional! Compatível com até 22 jogadores online com o PS Plus! Oh! Bacana, hein? Jogo online opcional! De 1 a 4 jogadores aprimorado pelo PS4 Pro! Opa! Compatível com uso remoto! Porra! Tudo isso! Vibração DualShock 4! Oh! Vamos ver aqui mais! Vamos lá! Tem um mais baratinho aqui, ó! Cincão! Que tem, né? Vamos ver então! Edição Stand! 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 Hahaha! Hahahaha! 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 Edição Stand! Vamos lá! Edição Padrão! O valor é de 338,90! Nem é salgado! É pro PS5, né? Vamos lá! A edição Ultimate! 498! Cê é louco, hein? E pro PS4? A padrão, né? A Stand! Hahahaha! Que merda, hein? Duzentos e noventa e oito e noventa e noventa! Cê é louco, mano! Ele joga caro pra caramba esse FIFA, hein? Sempre quando é lançamento do jogo, rapaz! Cê é louco! Tá disponível aí pra quem quer... Quem é FIFA, compra! Eu tô ligado! Quem tem FIFA... Quem tem FIFA... É esse, hein? Esse é o tal do Mula! Hahahaha! Quem é FIFA, compra o bicho, hein? Cê é louco! A pré-reserva já não é disponível, hein? Beleza? Tá aí a dica! Vou deixar na descrição do vídeo o link aqui da Play Store pra você clicar lá e comprar o bicho, beleza? Essa aí, se você gostou da dica, dá joinha! Compartilhe em cima do canal! É nóis, Alan! Fui! Playstation! Playstation! Playstation!